Deus escuta as nossas orações, por mais falho que sejamos, por mais falha que seja irmã, mas Deus escuta as suas orações. A resposta já vem a caminho, já vem descendo lá do alto a providência. E a Bíblia nos diz, e tudo o que pedir diz na oração, crendo recebereis e tê-lo-eis. Você está crendo, vai receber, vai tomar posse e vai marcar o dia do culto de agradecimento. E vai mandar fazer uma roupa nova para vestir. E alguém vai dizer, que elegância.